Quando o meu emocional pode atrapalhar minhas decisões de investimentos? Você já ouviu falar na frase A emoção compra e a razão valida? Isso porque boa parte do processo de tomada de decisão é amplamente motivada pela emoção envolvida naquele processo. A imprevisibilidade dos mercados financeiros faz com que muitos investidores não se sintam confortáveis em buscar alternativas para a gestão dos seus patrimônios. Ou então, tomem decisões muito precipitadas e momentos voláteis. Mais à frente, iremos discutir vieses comportamentais e apresentar sugestões de como lidar com a ausência de controle. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana, publicamos assuntos sobre finanças e investimentos. E claro, ative o sininho também. Dessa forma, você será notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Voltando aqui no assunto. A teoria das escolhas faz parte do debate econômico há séculos. E de forma resumida, podemos distinguir as duas principais correntes dentro desse campo. A teoria tradicional e a teoria comportamental. A atual teoria tradicional de finanças começou a ser gestada no século XVI por Pascoal e após muitos séculos de aprimoramentos, chegamos às versões mais atuais, com o Teorema da Utilidade Esperada de Von Neumann. O pilar da teoria clássica é a racionalidade dos indivíduos. Ou seja, para qualquer decisão, o investidor tem total compreensão dos fatos que o rodeiam. A partir de uma análise estatística dos cenários possíveis, escolhe aquilo que lhe dá mais bem-estar. A teoria, apesar da sofisticação matemática, não parece muito coerente com o que observamos no mundo real. O primeiro contraponto importante à teoria clássica é um conjunto de ideias e pesquisas conhecidos como teoria econômica comportamental. Com estudos controlados, foi possível identificar que a maioria dos indivíduos faz escolhas diferentes das que a teoria tradicional sugere. Entender que estamos lidando com seres humanos e não com seres econômicos parece simples, mas revolucionou a microeconomia a partir dos anos 70. Daniel Kahneman e Amos Vesky são dois precursores da economia comportamental e seus trabalhos lhe renderam o prêmio Nobel de Economia. Esses dois autores conseguiram sintetizar uma série de vieses comportamentais que até hoje encontramos no dia a dia com os clientes. Vale destacar dois efeitos, efeito certeza e efeito reflexão. O efeito certeza é uma armadilha que devemos estar sempre atentos. Muitas vezes os investidores escolhem o ganho certo ao invés de ponderar ganhos possíveis e acabam deixando passar boas oportunidades. Numa pesquisa de campo recente, vimos que a maioria dos entrevistados escolhe ganhar R$ 1.000,00 com 100% de certeza ao invés de participar de um sorteio com 80% de chances de ganhar R$ 2.000,00 e 20% de não ganhar nada, mesmo que a segunda opção tenha um valor esperado 60% maior. O efeito reflexão também é conhecido como a aversão à perda. Os investidores geralmente assumem comportamentos diferentes quando estão perdendo. Máximas como não vou sair da posição, pois caiu muito. São muito comuns entre boa parte dos investidores. Assim como no efeito certeza, perde-se de vista o mais importante, o custo de oportunidade de cada alocação. A economia comportamental trouxe à luz vieses relevantes. A questão central é como evitá-los e ser mais racional. Essa, como toda questão complexa, possui uma resposta simples e provavelmente errada. Então, não daremos respostas, mas sim caminhos. O primeiro deles é buscar assessoria especializada, que poderá ponderar os custos de oportunidades e os ganhos potenciais em cada escolha. Proteger o investidor de seus vieses é fundamental. A segunda, e não menos importante, é a diversificação ampla do patrimônio, posições que se equilibrem no curto prazo e que possuam boas tendências de longo prazo. A soma dessas duas ações certamente irá diminuir o peso emocional das decisões e aumentar o racional. Gostou desse assunto? Quer saber mais sobre o tema? Manda uma mensagem pra gente. Até a próxima!